No meu primeiro livro, eu fosse comparada ou me perguntassem quais são as minhas autoras prediletas. Não quero essa comparação, não quero ser comparada a Clarice Lispector, não quero que me perguntem sobre as autoras. Parece que o artigo feminino vem o tempo inteiro acoplado ao meu ofício, que é contar histórias. Acho sim que, sendo mulher, contar histórias sempre há, como diz a epígrafe do livro, uma pedra, um obstáculo a ser rompido. Acho sim que nós temos um ofício como artistas, obviamente, muito recente, porque toda conquista que as mulheres têm exercitado historicamente como pensadoras é algo muito recente ainda. Mas não quero ser vista como uma mulher que escreve. Eu quero ser vista como uma pessoa que escreve o artigo escritora inevitável, não me constrange, eu sou mulher. Muitas vezes, sim, consigo ser uterina e desejo ser uterina. Na minha poesia, eu acho que especialmente eu sou, mas não defendo o meu verbo como um verbo sexuado, ou seja, com a condição do fato de ser mulher. O meu pensamento é livre e, realmente, ter que ficar me explicando é altamente enfadonho. Eu achei que, em 2018, nós estaríamos bem mais modernos. Então, é um livro que eu, realmente, estou me livrando de acontecimentos que eu acho que são necessários contar. E sempre contei todos da minha vida, mas através da ficção. E a ficção, ela blefa, a ficção, ela mente, a ficção é a história sua, do outro, é a terceira pessoa, a primeira pessoa. A pessoa acha que o personagem sou eu, não sou eu, eu sou muito boa para enganar. Mas, uma vez que eu escrevo um livro que é biográfico e sobre um assunto que é o pós-F, que é o feminismo, mas para além do masculino e do feminino, é um livro da pós, dizendo em terceira pessoa meu nome, que eu acho cafonérmio, Fernanda Yang, dessa mulher que tem 48 anos e que viveu, observou, e observou inúmeras coisas, observou detalhadamente tudo o que viveu. E se posso contar e se isso pode ajudar e se alguém publica, é porque é pertinente.